Reescreve a expressão com radical, usando expoentes racionais e simplifica. Temos aqui a raiz quarta de 5a à quarta, b elevado a 12. Aquilo de que nos devemos lembrar é que a raiz quarta de qualquer coisa é o mesmo que essa coisa elevada a 1 quarto. Em particular, ou em geral, a raiz enésima de qualquer coisa é o mesmo que essa coisa elevada a 1 sobre n. Podemos aplicar isto aqui. A raiz quarta de tudo isto ficará igual a 5a à quarta, b elevado a 12, tudo elevado a 1 quarto. Também sabemos que se tivermos o produto de qualquer coisa elevado a um expoente, isso é o mesmo que elevar cada um dos fatores desse produto separadamente a esse expoente e a seguir multiplicá-los. Vamos fazer isso. Isto é o mesmo que 5 elevado a 1 quarto vezes a à quarta elevado a 1 quarto vezes b elevado a 12 elevado a 1 quarto. Agora, 5 elevado a 1 quarto, não sei o que é isto. E por isso vou mantê-lo como a raiz quarta. Podemos deixar este 5 elevado a 1 quarto e não simplificámos mais ou podemos reescrevê-lo como a raiz quarta de 5. a à quarta elevado a 1 quarto, se elevarmos qualquer coisa a um expoente e a seguir elevarmos a outro expoente, isso é o mesmo que, neste caso, elevarmos a a 4 vezes 1 quarto. Deixem-me escrever isso. Isto é a elevado a 4 vezes 1 quarto. E, finalmente, isto aqui, onde podemos usar exatamente a mesma propriedade das potências. Isto é b elevado a 12 vezes 1 quarto. Tudo isto simplifica em, vou alterar a ordem, ficamos com a raiz quarta de 5 e, a seguir, temos a elevado a 4 vezes 1 quarto, que é e que simplifica para a elevado a 1, que é o mesmo que a. Isto é a. E, depois, temos b elevado a 12 vezes 1 quarto. 12 vezes 1 quarto é, simplesmente, 3 e ficamos com b ao cubo. a vezes b ao cubo vezes a raiz quarta de 5. A 2 quinta é, simplesmente, 3 quinta é a 1 quarto. E a 3 quinta é a 2 quinta é, simplesmente, 3 quinta é a 1 quarto. Tipo, as raizas de 6 quinta é a 1 quarto. E, depois, menos a 1 quarto é a 1 quarto. Obrigado.